Bem-vindos! A partir de agora, você já vai tomar conhecimento dos seus bloqueios financeiros e como resolver todos eles. Eu sou Paulo Costa, coach, consultor e mentor financeiro, e preparei essa aula com muito carinho, inclusive com muitas anotações aqui, que eu vou me permitir dar uma olhada de vez em quando. E eu já estou há mais de 40 anos na ativa, trabalhando, ajudando pessoas e empresas a se organizarem financeiramente. E essa aula de hoje, nós vamos tratar exatamente de inteligência financeira e quais são as dificuldades, os bloqueios que te impedem de estar melhor financeiramente. A gente vai aguardar aqui mais alguns minutinhos, porque as pessoas estão conectando, mas enquanto isso, nós já vamos conversando aqui sobre uma pesquisa que saiu essa semana da Confederação Nacional do Comércio, que essa pesquisa encontrou 76,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Perceba, há uma grande diferença entre estar endividado e estar inadimplente. Todos nós temos dívidas. Por exemplo, você já está devendo a conta do Luz, a conta do celular, a conta da internet, o condomínio, o aluguel. Isso são compromissos e são dívidas. O problema acontece quando você não consegue mais honrar os seus compromissos. Às vezes eu recebo clientes aqui e falo, Olá, Paulo, eu estou bem, não estou endividado não, mas eu quero melhorar. Quer dizer, dívidas, todos nós temos. Compromissos que você assumiu. Quando você não consegue honrar os compromissos, aí então você passa a ser uma pessoa inadimplente. E o inadimplente, aí vem aquele pavor do nome sujo. Esse foi o melhor marketing que já colou, já pegou no Brasil. Quem tem que preocupar com as suas dívidas é o seu credor. E as instituições financeiras, os cartões de crédito, há muito tempo atrás, fizeram esse marketing. Olha, a coisa principal que você tem é o nome. Não vá sujar seu nome. Então, para não sujar o nome, você fez um compromisso que você não conseguiu honrar por falta de informação, conhecimento, educação financeira, inteligência financeira, ou por qualquer outro motivo. E você fica com receio de ter o nome sujo, ser negativado e tal. Aí você corre no banco, na financeira, nos parentes, nos amigos e pega dinheiro emprestado. Primeira informação que eu vou te dar. Problemas financeiros não se resolvem com mais dinheiro. Pensa comigo. Você está com uma dívida que não está conseguindo pagar, vamos dizer, de 10 mil. Aí você vai buscar um empréstimo de 12 ou de 15 mil, quita essa dívida, mas você ficou devendo agora 12 ou 15. Ou seja, mais dinheiro só aumentou o tamanho do seu problema. E você que está aí já anotando, caneta, papel, lápis, anota aí. E aí, problemas financeiros não se resolvem com mais dinheiro. Como que eu resolvo, Paulo, problemas financeiros? Se eu estou aqui, não estou conseguindo, estou inadimplente, não estou conseguindo fechar as contas. Fazendo isso que você está fazendo agora. Buscando mais informação e mais conhecimento. Daqui a pouco eu dou mais informações sobre o meu currículo, como que eu cheguei nessa área de financeira e tal. Mas antes disso, eu quero fazer um combinado entre nós aqui. O seguinte, essa aula de inteligência financeira, ela é para quem já fez vários cursos e ainda não teve resultados. Ela é para quem se coloca em segundo plano e coloca todo mundo em primeiro lugar. Empresta o nome, empresta cartão de crédito e vive reclamando. Você ajuda todo mundo, ninguém te ajuda, ninguém nem te agradece. Essa aula é para quem já perdeu tempo demais com todos aqueles sonhos que nunca acontecem. É também para pessoas que vivem dizendo no jargão popular, lutando, trabalhando e não tem resultados. E aí gera frustração, desânimo, depressão. É também para pessoas que talvez já estejam quase na depressão, desanimados, já estão precisando de remédio para dormir. Porque quando a situação financeira pega, não está bem, aí você compromete seu relacionamento, compromete o sono, compromete uma série de coisas. E agora atenção, essa aula é também para empresários, profissionais liberais, empreendedores, que já chegaram em um determinado teto de ganho e tudo o que eles fazem não consegue passar daquilo. E se por acaso passam de um determinado teto, acontece alguma coisa. O carro quebra, o cliente não paga, acontece uma doença, você volta para aquele patamar ali. Então, fazem tudo certo e parece que tem um teto invisível que não te permite alcançar ganhos maiores. Então, estamos combinados? Essa aula é para todos vocês que estão aí ao vivo, online, que se inscreveram. Foram muitas pessoas, eu estou muito feliz e agradeço a vocês todos por você ter trocado qualquer outro programa para estar aqui comigo. Parabéns a você. E como nós dissemos, para quem é essa aula, agora eu quero esclarecer também para quem não é. Porque aí, se por acaso tem alguma pessoa nessa definição, já não perde tempo. Essa aula não é para pessoas que até querem mudanças, mas querem que alguém vá lá fazer a mudança para eles. Então, nem adianta ficar aqui, eu acredito que no nosso grupo aqui hoje não tem ninguém desse perfil. Essa aula não é para pessoas que arrumam desculpas para tudo e estão em uma situação difícil, é por causa do cônjuge, é por causa da crise, é por causa do governo. Ficam terceirizando a culpa. Na verdade, se você está em uma situação complicada financeiramente, eu já te digo, a culpa não é sua. Porque você não teve aula de educação financeira, de inteligência financeira, até hoje. A partir de hoje, você vai aprender aqui muitas coisas para começar a se organizar. E também não é para pessoas que não querem crescer, não querem uma mudança no mindset, na inteligência financeira. Do jeito que está, está ruim, mas está bom. Então, essa aula também não é para essas pessoas. E eu já te digo que nos meus estudos, na minha experiência de vida, e é muita pelos meus cabelos brancos aí, você já sabe que eu já trafeguei por essa vida, já errei muito, já acertei muito. E de algum tempo para cá, eu venho me especializando com cursos no Brasil e no exterior. Já escrevei três livros, depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas eu aprendi que existem dois tipos de pessoas. Existe um grupo de pessoas que encontram solução para todos os problemas. E tem um outro tipo de pessoas que encontram problemas para qualquer tipo de solução. Certamente não é você. Você está aqui procurando solução para algum tipo de problema. Tudo que nós vamos conversar hoje, para muitos, pode ser que já saiba, já escutou isso de alguma forma. Mas eu lhe peço para ficar hoje aqui comigo, até o final, com olhos e ouvidos de primeira vez, estado de nada sei, para estar com a mente aberta, recebendo informações. Mesmo que você já tenha escutado isso em outras circunstâncias, em outra oportunidade, agora com um novo conceito, com uma nova mentalidade. Por que as pessoas não têm sucesso financeiro? Por causa da dinheirofobia. O que é dinheirofobia? A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, recentemente, começou um estudo, uma pesquisa, sobre a tal da dinheirofobia. Inclusive, eu estou para lançar aqui um livro, Dinheirofobia. Em breve você vai receber notícias disso. O que é dinheirofobia? Fobia é medo. É receio, medo, medo de ganhar dinheiro, medo de não ter dinheiro no futuro, medo de fazer investimento, medo de perder dinheiro, constrangimento, vergonha de conversar sobre o dinheiro com o cônjuge e com outras pessoas. Fica com pavor na hora de ver o extrato da conta do banco ou o extrato do cartão de crédito. Isso tudo é dinheirofobia. E como que alguém pode adquirir essa dinheirofobia? Isso vem da sua programação mental, que foi educado e treinado desde a infância. Isso é influência do ambiente que você conviveu, no qual você foi criado, lá na infância e na adolescência. Tudo que você viu, que você ouviu sobre o dinheiro. O pai, da mãe, das pessoas que te criaram, da avó, da madrinha, do tio. Na igreja, o padre, o pastor. Na escola, professores. Tudo que foi falado sobre o dinheiro, foram várias crenças. Você é pobre, vai morrer pobre. Isso não é pra você. Rico não vai pro céu. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico ir pro céu. Dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Eu te digo, pobreza também não. Então, essas informações estão gravadas aí, lá no seu inconsciente, porque a criança não questiona essas informações. Quem passou essa informação é alguém de muita credibilidade. É alguém em que a criança confia. Imagina, o pai falou, ou a mãe, ou a igreja, a escola. Então, sem perceber, você foi assimilando e acumulando essas informações. E quando adulto, você age através dessas programações que estão aí. Eu já vou te dizer aqui de um exemplo, de um mentorado meu. E por falar nisso, você pode entrar lá no meu Instagram, paulocostafinanças. Lá tem muitas informações e muitos depoimentos de pessoas que já passaram por mentorias, por consultorias, por cursos. Mas um deles, você pode encontrar lá o depoimento. No nosso trabalho aqui da mentoria, numa das sessões, ele falou, olha, Paulo, se eu tiver que escolher entre o dinheiro e Deus, eu sempre vou ficar com Deus. Aí eu olhei para ele assim e falei para ele, você repetir isso aí que você falou? Ele falou com mais ênfase ainda. Não, o que eu estou te dizendo é que se algum dia eu tiver que escolher entre o dinheiro e Deus, eu sempre vou escolher Deus. Aí eu perguntei para ele, mas me conta uma coisa, onde que você viu isso? Quem te falou isso? Por que que isso é verdade? Aí ele travou, não sabia responder. Mas no final do nosso trabalho todo, que teve uma reprogramação mental, se curou da dinheirofobia, imagina, esse cliente, ele jamais ia juntar dinheiro, porque dinheiro, ele olhava assim com aversão, certo? Então, depois disso, ele evoluiu, ele teve ganhos financeiros, ele cresceu, ele aumentou os ganhos, ele ficou em paz com o dinheiro. Então, o ambiente, ele é determinante para todos os seus pensamentos, riqueza, prosperidade. Se o seu ambiente, se o seu ambiente, ele não é um ambiente positivo, pensa comigo, você tem um aquário, que a água está toda suja, toda poluída, ou num lago poluído, e tem lá um peixe que está doente, que está contaminado por aquele ambiente sujo ali. Você pode pegar aquele peixe, transportá-lo para um outro ambiente limpo, organizado, cuidar dele, e quando ele estiver bem, você pega esse peixe e volta com ele para aquele lago poluído, ou para aquele aquário todo poluído, sujo, o que vai acontecer? Ele vai voltar a ser, ficar doente, vai voltar a ser aquilo que ele era lá naquele ambiente, se não morrer. Então, com o dinheiro, é a mesma coisa. Eu vou hoje, falar de muitos resultados meus, mas principalmente, de exemplos, casos, cases de sucesso, de clientes meus. Porque se eu contar um caso meu, você pode pensar, ah não, mas o Paulo conseguiu isso, porque ele é consultor, ele é mentor, ele estudou isso e tal, não é. mas se eu contar para você o caso, de um cliente, de um mentorado, que chegou aqui de uma certa forma, houve uma reprogramação, e ele conseguiu riqueza, prosperidade, abundância, aí você pode se identificar muito mais, com a história do meu cliente. já que nós estamos já com um grupo grande aí, nos assistindo, eu posso agora me apresentar com mais detalhes. Eu sou Paulo Costa, consultor, mentor financeiro, e eu comecei isso há muitos anos. Há 50 anos atrás, eu talvez estivesse numa situação, que algum de vocês, podem estar hoje. Eu estava endividado, todo enrolado, inadimplente, e com sérias dificuldades financeiras. Agora imagina comigo, as dificuldades eram muito maiores do que hoje, porque há 50 anos não tinha livro sobre finanças, não tinha livro Pai Rico, Pai Pobre, não tinha mentes milionárias, não tinha consultor, não tinha com quem a gente buscar ajuda. Então o meu consultor era Deus. Foi a época que eu mais orei. Senhor, me ajuda a encontrar a solução para essa situação que eu estou. E ali, tomando a decisão de mudar a minha vida, tendo a convicção de que aquilo era possível, eu fui tendo algumas ideias, e anotando as ideias, e acabei montando um método, que começou a me tirar daquela situação. Na época, eu era engenheiro ferroviário, era responsável por 280 quilômetros de ferrovia, e administrava 250 empregados. Como eu já tinha passado por situações financeiras complicadas, desagradáveis, e consegui virar a chave, e montar um método, eu comecei a perceber que alguns daqueles empregados também não lidavam bem com as finanças. Então, eu tive a oportunidade de testar o meu método com eles. Comecei a formar grupos de 20, 30 pessoas, fazer palestras, cursos, workshop, fui na casa de alguns, e eu fiquei trabalhando como engenheiro na ferrovia por 20 anos. Quando eu pude me aposentar, já tem, nossa, como o tempo passa rápido, já são 26 anos, 27 anos que eu me aposentei, eu resolvi, e prometi na época a Deus, que se eu saísse daquela situação, aprendesse a lidar com o dinheiro, eu ia, isso ia ser meu propósito de vida, minha missão de vida, ajudar pessoas a se restaurarem, se reprogramarem financeiramente. Então, é isso que eu faço há muitos anos. Na ferrovia, já fazia isso instintivamente, intuitivamente, gratuitamente, para testar o meu método. E depois, de 1994, 1995, quando eu me aposentei da ferrovia, eu fiz curso de consultor financeiro, inicialmente, eu me formei em contabilidade. Com esse diploma de contabilidade, eu consegui passar num concurso da Caixa Econômica. Fiz um curso de programação de computador na IBM, e na Caixa, eu fui trabalhar no Centro de Processamento de Dados da Caixa. Eu confesso para vocês que eu não gostava daquele trabalho. O meu trabalho é com pessoas. Com o computador ali, era um trabalho meio frio nos dois sentidos. O computador tinha que estar a 16 graus, e eu brigava com ele, e ele não me respondia. A coisa não andava, e aquilo me desgastava muito. Então, eu fui fazer engenharia. Depois de formado engenheiro, trabalhei terraplanagem, construção civil, depois fui para a ferrovia. Há 26, 27 anos de aposentado, eu abracei profissionalmente mais essa profissão. Consultor financeiro inicialmente, sabe aquela coisa bem racional, você não pode gastar mais do que você ganha, você tem que fazer uma planilha, tem que fazer um planejamento, tem que anotar seus gastos. Todos nós sabemos isso, mas poucas pessoas fazem. Então, depois eu fui para uma outra área, eu deixei de lado os meus diplomas técnicos, racionais, e fui procurar entender como funciona a mente humana. Eu entrei em cursos de programação neurolinguística, fiz todos os cursos, depois descobri um curso de coach financeiro na Califórnia, isso lá em 2002, em 2002, 2003. Em 2004, quando eu retornei ao Brasil, eu estava, eu estou morando em Vitória, no Espírito Santo, Vila Velha, e o banco do Estado do Espírito Santo estava para ser fechado. Quem tem mais idade aí me lembra que em 2003, 2004, vários bancos brasileiros fecharam, faleram, foram liquidados. bancos estaduais, todos, Real, Nacional, Santos Neves, e o banco do Estado do Espírito Santo também estava na beira de ser fechado, na beira do abismo. E como eu tinha aprendido antes que coisa racional não funciona, tinha que reprogramar a mente dos funcionários, bancos. Então, eu apresentei um projeto lá e a diretora da época, que tem o depoimento dela lá também, no meu Instagram, me levou para conversar com o presidente do banco, apresentamos o projeto, eles tinham tentado outros caminhos antes que não tinham dado resultado, e nós começamos a ler um trabalho de reprogramação mental com todos os empregados do banco. Isso aí, esse caso está todo contado e detalhado nesse meu livro, Transformando as Dificuldades em Oportunidades e Lucro. Não tem nenhuma folha nesse livro com planilhas, números e contas. Foi só trabalhar apto, atitudes, comportamentos e crenças de todos os empregados e eu passei nove meses no banco e no terceiro mês o banco começou a dar lucro. E eu acredito que hoje, se não é o único, eu acho que é um dos poucos bancos estaduais que sobreviveram. Mas voltando ao nosso assunto de hoje, eu estou aqui para levar esperança para você, para que você saiba que é possível sair dessa bolha do endividamento e mudar completamente a forma que você lida com o dinheiro. Se você continuar fazendo tudo que sempre fez do jeito que sempre fez, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, nós temos que fazer algumas mudanças. Eu estou aqui, preparei essa aula com todo carinho, porque eu quero te ajudar a promover uma transformação na sua vida financeira. Eu quero melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida da sua família. e nessa semana de inteligência financeira eu quero promover isso para você que está aqui me acompanhando. Essas aulas elas vão ficar gravadas e disponibilizadas somente até domingo. então faça as suas anotações se for o caso você pode assistir novamente pausando detalhando e tal mas até domingo elas vão ficar disponibilizadas. Ah Paulo, mas por que você não deixa isso disponibilizado direto? Porque se você falar depois eu assisto sabe aquele regime que eu vou começar na próxima segunda e que nunca começa? Então o meu compromisso é 110% com você e o que eu te peço é um compromisso 100% de que você vai tomar a decisão de virar a página da sua vida financeira de procurar a sua liberdade financeira baseado nessa semana aí nessas aulas que nós programamos aí. Com a toda a minha experiência experiência aqui não tem caixa preta eu vou abrir tudo contar tudo toda minha experiência experiência dos meus clientes casos de sucesso e tal e o meu objetivo final é que você pode confiar em mim na minha experiência pois no final do evento eu te garanto você não será mais a mesma pessoa em relação a dinheiro você será uma pessoa muito mais com muito mais informação com mais conhecimento e muito mais capaz de entender e lidar com dinheiro com tranquilidade nós vamos cuidar da sua dinheirofobia e por falar em dinheirofobia começa a treinar isso chame aí o seu cônjuge o seu parceiro o seu amigo pessoas da família para assistir junto para conversar sobre o dinheiro as pessoas tem certa restrição vergonha constrangimento até de ir numa loja e pedir desconto de conversar sobre o dinheiro então isso é o que a gente se propõe a te ensinar e fazer então vamos lá para o nosso conteúdo aqui eu gostaria que você entrasse lá também no no meu instagram paulo costo finanças e nós vamos deixar depois um link lá na bio para você entrar num grupo do whatsapp que nós estamos formando aqui e lá você vai ter como interagir vai ter como mandar suas dúvidas para mim e tal mas vamos lá para o nosso conteúdo o que é inteligência financeira e por que que eu ainda não tenho essas informações porque você agora está tendo essa oportunidade inteligência financeira não significa que você vai ficar milionário que vai ganhar um monte de dinheiro do dia para a noite nada disso inteligência financeira é você usar o dinheiro com inteligência com qualidade com planejamento e você depois vai ter um equilíbrio nas suas finanças vai aprender a ter planos sonhos objetivos e caminhos para conquistá-los e também vai saber como administrar com eficiência os seus ganhos aumentar os seus rendimentos e parar de desperdiçar parar de jogar dinheiro no lixo ok o termo inteligência financeira ele inicialmente foi colocado há algum tempo no livro pai rico pai pobre do autor americano Roberto Giosac vale lembrar que você não nasceu nenhum de nós nasce com habilidade para lidar com o dinheiro você vai aprendendo com o tempo na verdade a gente não teve oportunidade de aprender na nossa infância nem na família nem no ambiente nem na escola não tinha educação financeira ainda bem que de algum tempo para cá agora no currículo escolar já é praticamente obrigatório ter aulas de educação financeira mas você pode desenvolver essas informações e esse conhecimento com o decorrer da vida o que que hoje impede você de lidar melhor com o dinheiro é a tal da dinheirofobia que eu já falei nela por exemplo um caso que me ocorre aqui eu fui contratado algum tempo atrás por uma cliente professora universitária universidade federal uma professora com 30 anos de trabalho dedicação exclusiva com pós-graduação mestrado doutorado ou seja conhecimento técnico e teórico muito conhecimento por que que ela me procurou porque ela ia se aposentar e foi fazer uma uma prévia de algumas coisas que ela ia alguns benefícios que depois de aposentada ela ia perder vale transporte vale alimentação por ela ser uma funcionária pública federal ela ia manter o valor do salário mas ela me procurou apavorada e dizendo Paulo você precisa me ajudar eu vou aposentar agora eu vou perder alguns benefícios imagina eu sou solteira moro sozinha pago aluguel ando de ônibus e meu dinheiro não dá nós estamos falando isso no ano de 2023 se fosse hoje essa professora eu imagino estaria com um salário no mínimo em torno de 15 mil reais agora pensa comigo racionalmente o que que essa mulher com todo esse conhecimento fazia com 15 mil que o dinheiro não dava aí eu tenho um processo uma mentoria um método onde o meu mentorado passa pelo método e ali com muitas informações e com exercícios ele descobre eu ajudo a pessoa a descobrir seus valores qualidades recursos estratégias que trouxeram essa pessoa até onde ela está num outro momento a gente faz outros exercícios e faz uma investigação na vida e na história de vida da pessoa pra perceber onde que ela adquiriu essa dinheirofobia de ter que jogar o dinheiro todo fora e tá apavorada com isso olha só a história dela quando a gente foi fazer um passeio pela vida dela ela percebeu lembrou-se de uma história lá da infância em torno dos 5 anos 4, 5 anos de idade que ela morava numa cidade pequena do interior morava numa casa do lado de uma padaria que tinha na esquina uma criança já muito esperta muito inteligente numa cidade pequena todo mundo conhece todo mundo um dia a mãe dela lá nos seus 4, 5 anos falou pra ela filhinha toma aqui 5 reais vai ali na padaria compra pra mamãe 4 pães e traz o troco a menina foi lá comprou os pães chegou em casa botou na mesa mamãe tá aqui os pães tá aqui o troco quando ela falou tá aqui o troco a mãe falou meu Deus eu esqueci dinheiro é sujo a menina pegou em dinheiro chamou a babá manda lavar a mão da menina passa álcool você percebe quantas vezes naquele ambiente familiar ela viu ouviu e passou por essa experiência várias vezes ela viu comentários viu as pessoas nojo do dinheiro se pegasse um dinheiro tinha que lavar a mão passar álcool o dinheiro é sujo isso ficou gravado lá no inconsciente dela é um programa mas também ela aprendeu lá que sujeira a gente joga no lixo joga fora o que que ela fazia pra jogar todo esse dinheiro fora olha só que coisa maluca ela comprava presente bom pra todos os colegas da faculdade da universidade ela emprestava o nome dela pras colegas que estavam com o nome negativado ela emprestava cheque ela emprestava cartão de crédito e pasmem ela chegou ao ponto de ir numa loja de departamento tipo uma Casas Bahia comprar uma televisão pra amiga dela pra colega dela que tava com o nome negativado e saiu daquela loja com a amiga levando a televisão pra casa e ela levando o carnê pra casa dela e a amiga falou pra ela assim que eu for recebendo eu vou te pagando as parcelas o que que aconteceu nunca pagou e lá no fundo no inconsciente dela o que que tava passando ali ainda bem que esse pessoal tá me ajudando a jogar esse essa sujeira fora olha só que coisa maluca então eu não trabalho com sintomas eu não trabalho com as dificuldades isso você me conta só pra gente saber onde está a causa raiz daquela dinheirofobia ela tinha fobia de dinheiro não gostava nem de pegar então a partir daí quando a gente encontra lá a causa raiz aí a gente montou nós montamos um programa uma técnica de reprogramação mental você já viu quando o seu computador novo tá funcionando mas vai passando o tempo ele vai ficando mais lento trava e tal liga desliga reinicia aí chega um ponto que você não aguenta mais e chama o técnico pra formatar o computador o que que esse técnico faz ele te pergunta o que que tem de importante aqui pra gente salvar qual os programas que tão travando ele limpa tudo baixa novos programas antivírus te devolve o computador funcionando então a técnica que eu desenvolvi é tipo formatar o seu HD formatar a sua mente tira tudo que atrapalha você de lidar bem com o dinheiro implanta novos pensamentos novo jeito novos comportamentos novo jeito de pensar a respeito do dinheiro e aí a coisa funciona e olha só como funciona no final do nosso trabalho aqui ela terminou o trabalho saiu com um plano de ação né e saiu cinco minutos depois volta ela com uma nota de dez reais toda suja e colocou em cima da minha mesa e ela tava toda feliz eu falei o que aconteceu falou Paulo eu saí daqui atravessei a avenida do outro lado no passeio tinha essa nota no chão toda suja normalmente eu nem olho pro chão mas eventualmente eu olhei e tava lá aquela nota a primeira reação que eu tive foi ai sujeira mas percebe não tinha mais o programa aqui na mente dela que aquilo não era sujo ela pegou o dinheiro veio trazer aqui pra comprovar que a coisa funciona ela colocou essa nota do jeito que tava toda suja num quadro com vidro na sala da casa dela e qual era o plano de ação dela primeiro parar de dar presente bom pra todo mundo parar de emprestar o nome listar todo mundo que tava devendo ela e em quarto lugar começar a cobrar de todo mundo lembra aquela televisão que eu comprei pra você paguei o carnê como é que você pode me devolver esse dinheiro e como ela ganhava bem e já não tava mais com nojo do dinheiro jogando dinheiro fora gastando à toa ela capitalizou rapidamente e eu fui acompanhando na mentoria poucos meses depois ela tinha comprado um carro um carro popular um Ford e dois anos depois ela comprou um apartamento de dois quartos saiu do aluguel e tinha um carro próprio o que que tava travando ela todo esse tempo uma frase uma crença uma coisa que ela aprendeu lá na infância então por exemplo eu quando era criança a minha tia minha avó minha madrinha ou eventualmente meus pais meus pais não porque a gente era eu vim de uma família de dez filhos eu sou o mais velho ou então doze pessoas morando numa casa simples doze pessoas pra se alimentar então então não tinha muito recurso a gente só não passou fome porque meus pais eram honestos e tinham conta caderneta comprava fiado na loja do seu Neca na venda do seu Zé então o meu pai não pôde estudar mas colocou na mente dele que todos os filhos iam fazer curso superior ele não sabia como não sabia de que jeito mas todos os filhos fizeram então ele tomou a decisão acreditou naquilo de alguma forma aquilo aconteceu mas lá na minha infância quando alguém me dava minha madrinha chegava e estava ô Paulo tá aqui eu não lembro o dinheiro da época mas se fosse hoje tá aqui vinte reais pra você comprar um picolé comprar um sorvete o que que eu aprendi ali comprar um presente pra você que dinheiro é pra comprar alguma coisa ninguém nunca falou tipo toma aqui vinte reais dez você vai gastar com o que você quiser mas a outra metade dez você vai colocar no investimento você vai começar a juntar então eu teria aprendido que dinheiro é pra investir uma parte e a outra parte pra gastar com o tempo por isso que eu me endividei porque eu gastava depois que eu aprendi tudo isso e hoje eu ensino isso foi que eu pude melhorar na vida financeira hoje graças a esses cursos a esses ensinamentos eu tenho uma vida confortável uma qualidade de vida boa pra mim e pra família faço viagens várias viagens internacionais tem um bom carro moro num bom lugar mas e você o que que você aprendeu lá que coisas você se lembra lá da sua infância que certamente tá aí gravado no seu inconsciente e você pode tomar consciência disso agora um outro caso que eu tava me lembrando agora de uma cliente que eu comecei a fazer uma mentoria com ela recentemente ela aqui contando as experiências da infância o pai trabalhava muito saia cedo de casa ele ainda tava dormindo ele só voltava a noite a filha já tava dormindo e com essa ausência do pai o que que ele fazia? ele trocava essa ausência por presentes por dinheiro e tal ela enquanto adulta ela aprendeu e percebeu lá como criança que o amor é comprado e ela tomou aversão por dinheiro aquele dinheiro o dinheiro passou a representar aquela falta de presença aquela falta de amor do pai pra ela certo? então são casos histórias que você também vai conectando aí com as suas e como desenvolver uma inteligência financeira a dinheirofobia o desconhecimento de lidar bem com o dinheiro isso favorece muito aos bancos as instituições financeiras e mais aquela propaganda do nome sujo certo? então se você tem compromissos e não consegue honrar esses compromissos as dívidas o que que acontece? você fica inadimplente e com o tal medo de ter o nome sujo seu nome a coisa mais importante vai sujar seu nome o que que você faz quando você tem uma dívida por exemplo um compromisso que você não está conseguindo honrar no valor de 5 mil reais você procura um banco uma financeira talvez até uma agiota dependendo do pânico seu ou um amigo um familiar e pega um dinheiro emprestado pra quitar aquela dívida quando você abre um crédito você devia 5 você logo já pega 6 ou 7 pra poder ficar tranquilo na verdade o que que você fez? você aumentou o tamanho do seu problema o seu problema era 5 mil agora o seu problema é 7 8 mil isso é a tal bola de neve que eu conheço bem porque eu fiz isso lá atrás quando eu não conseguia cumprir os meus compromissos eu ia buscava mais empréstimo mais empréstimo então se você chegar num ponto que você não está conseguindo honrar seus compromissos seja porque está desorganizado financeiramente seja porque aconteceu algum fato o carro quebrou uma doença algum evento alguma coisa que você ou um desemprego para pensa e busca uma ajuda de alguém que possa lhe ensinar inteligência financeira possa lhe apoiar possa lhe ajudar ok você pode até anotar aí fazer suas anotações suas dúvidas suas perguntas porque mais no final da aula a gente vai abrir aqui pra 5, 10 minutos pra te atender responder alguma pergunta tirar alguma dúvida combinado? então o primeiro passo pra você desenvolver inteligência financeira é saber o que você está fazendo com o seu dinheiro é importante isso pensa aí numa empresa boa lucrativa uma empresa que dá certo você deve conhecer várias nessa empresa alguém vai lá e pega dinheiro no caixa e compra alguma coisa sem ter um planejamento sem saber o que é que vai comprar pra que que é onde que vai ser colocado aquilo qual o benefício daquilo a empresa se ela é lucrativa é porque ela tem um planejamento desse pra fazer uma compra tem que fazer uma coleta de preço tem que saber onde que é que vai comprar aquilo pra que que serve por que que está comprando e tal mas nas nossas finanças pessoais a gente age por impulso perceba o prêmio nobel de economia um economista americano 2016 2017 ele ganhou o prêmio nobel de economia com uma tese muito simples ele vinha estudando isso também há algum tempo ele falou as nossas decisões sobre dinheiro são emocionais economia não tem nada a ver com planilha com números com contas com nada disso as nossas decisões em relação ao uso do dinheiro ao investimento elas são emocionais você compra com a emoção e justifica com a razão então quando você for comprar alguma coisa antes de comprar você pode fazer algumas perguntas eu estou comprando isso por que pra que eu tenho dinheiro pra pagar isso se eu vou parcelar eu vou cumprir essas eu vou ter dinheiro pra pagar essas parcelas e as vezes você entra numa loja e na emoção quer comprar alguma coisa você questiona ali do valor e tal normalmente o vendedor fala não, mas é 10 vezes sem juros uma parcelinha e aí você entra em outra loja e compra mais uma coisa parcelada em 10 vezes sem juros e entra numa terceira loja e compra alguma coisa com uma parcelinha que cabe no seu bolso 10 vezes sem juros e perdeu o controle essas parcelas vencem você não anotou aquilo não se programou pra aquilo então o começo as vezes de uma bola de neve já é por aí é muito comum eu ser procurado por pessoas que estão gastando mais do que ganham então se você tem um salário e outra coisa interessante as vezes eu pergunto pra um cliente qual é o seu salário quanto você ganha ele fala 5 mil mas 5 mil é o bruto é o que aparece lá em cima no contra-cheque depois vem desconto do INSS desconto do Imposto de Renda desconto do Imposto de Renda o que cai na conta dele às vezes é menos de 4 e na mente dele ele ganha 5 mil então ele pode gastar 5 mil então esteja atento com isso aí também isso é a falta de informação você percebe que até agora a gente não fez nenhuma teoria econômica nada complicado você pra ter inteligência financeira não precisa ser engenheiro contador economista nada disso pra lidar com suas finanças pessoais eu transformo tudo que eu já estudei tudo que eu já aprendi numa coisa simples numa linguagem simples coisas que você pode fazer qualquer um pode fazer então é muito importante você identificar os gatilhos mentais os motivos as emoções que te levam a comprar coisas a assumir compromissos que você não vai cumprir interessante me ocorre aqui agora a história o caso de uma caixa do banco eu comentei lá no começo que eu fui um dos responsáveis talvez o maior responsável pela recuperação do banco do estado do Espírito Santo eu fiz muitos atendimentos pessoais lá tinha na época 2004 gerentes gerentes que você procura pra te ensinar a lidar com o dinheiro tinha lá um gerente com salário em torno de quatro mil e pouco estava devendo quase cem mil passando por toda a mentoria por todo o processo comigo em três meses nós conseguimos resolver a vida dele toda mas essa caixa do banco inclusive no meu livro tem um depoimento completo dela que ela autorizou ela entrou no banco primeiro emprego dela 18 anos de idade ela estava com 30 e poucos anos sei lá mais de 15 anos de banco ela estava super endividada deprimida afastada do trabalho tomando remédio pra depressão insônia tudo isso e quando a gente anunciou lá que ia ter esse programa essa mentoria ela foi uma das primeiras a se inscrever no programa e durante o nosso atendimento entendendo onde começou aquilo olha só a história dela a gente trabalhava no banco há muitos anos como caixa o chefe da tesouraria do banco lá na época era um senhor muito bacana sabe aquele paizão mesmo que você cometa algum erro ele te ajuda te ensina passa por cima ali com a ajuda a consertar ele aposentou-se e entrou no lugar dele um outro chefe de tesouraria eu não sei se você já foi empregado em alguma empresa ou passou por uma experiência dessa onde você tem um chefe que não é líder é aquele chefe cachorro pitbull ele vem pra cima de você assim era esse novo chefe da tesouraria e um dia aconteceu lá alguma coisa errada alguma coisa aconteceu e a primeira pessoa que ele encontrou foi essa moça nessa caixa do banco e partiu pra cima dela você é só o responsável você é tudo errado não sei o que quando ela ia falar que não foi ela que tinha feito aquilo ele não deixava ela falar cala a boca que eu estou falando e tal e quem tinha cometido aquele deslize aquele engano era um colega dela que estava numa parede de vidro atrás do chefe dela a turma os colegas dela viram ele chamando atenção dela naquilo não se apresentaram e o chefe saiu dali bateu a porta saiu bravo depois de uma situação dessa como fica o estado emocional dessa pessoa raiva ódio daquele chefe quando o chefe saiu os colegas entraram na sala e ainda fizeram um bully com ela aí com esse estado de espírito que ela já estava com raiva ela arrumou tudo e foi abrir o caixa caixa de banco aquela fila enorme isso há 20 anos quase 20 anos atrás ela fila de pagamento né e com boletos complicados pepino um atrás do outro ela de repente estava com raiva do chefe depois com raiva dos colegas dali ela ficou com raiva dos clientes no final de um dia complicado ela já estava com raiva do banco pega um ônibus lotado no congestionamento para chegar em casa 7 horas da noite aí ela chega em casa com esse estado emocional despeja tudo na família e para aliviar todo esse estado de espírito ela começou a fazer shopping terapia ou seja começou a comprar coisas comprar um vestido novo comprar uma bolsa vou comprar isso dá dois minutos três cinco minutos de prazer e o resto do tempo de dívida de dificuldade depois que ela entendeu toda a causa raiz desse movimento todo ela ficou curada da dinheirofobia organizou as finanças fez um depoimento maravilhoso lá no livro então você percebe que as emoções a decisão na hora da compra é muito importante você estar atento e qual é a importância de você desenvolver a inteligência financeira por que depois disso possibilita você ter o controle do seu dinheiro pensa comigo você levanta cedo sai de toma o seu café lá sai de casa correndo pra não chegar atrasado no trabalho pega o seu carro num congestionamento ou um ônibus lotado vai pro trabalho passa o dia todo ali normalmente acontecem coisas pra resolver talvez nem todo dia talvez nem com todos mas você trabalha 30 dias passa por dificuldades no trabalho e você recebe ali o seu salário e pega ali 3, 4, 5 dias daquele salário seu vamos uma conta rápida aqui imaginar que você tem um salário ganha 3 mil por mês ou seja 100 reais por dia e você pega 3, 4 dias daqueles que foram os piores do seu trabalho você queria pedir demissão você pega 300, 400 reais daquele trabalho seu e entrega pro banco pra pagar juros do cheque especial ou juros do cartão de crédito não faz sentido você trabalhar dessa forma olha só eu atendi um médico porque atendi vários depois da pandemia vários profissionais da área da saúde médicos que até tem um excelente rendimento mas que se embolaram todos dentistas psicólogos terapeutas enfermeiros um dos médicos ele já estava com uma dívida de quase 200 mil no banco foi tirando empréstimo hoje você sabe 3 cliques no aplicativo do banco lá você coloca dinheiro na sua conta e lá no fundo a sua mente fala o banco bonzinho me emprestou esse dinheiro só que daí 30 dias você tem que pagar aí você não dá conta de pagar você pega mais um empréstimo e ele foi pegando uma série de empréstimos somando todas as parcelas de todos os empréstimos estava dando em torno de 7 8 mil que ele pagava de parcela parcelamento de prestação no banco aí ele começou a fazer plantões plantões de final de semana longe da família imagina comigo aqui um plantão de um médico num pronto-socorro final de semana o que aparece lá tiro facada atropelamento esquartejamento só pepino já é um negócio pesado o plantão e quando ele pensa eu estou fazendo esse final de semana estou sacrificando esse final de semana para receber lá no final do mês 7, 8 mil reais que vai cair na conta e você não vai nem ver o cheiro dele para pagar juros parcelas de empréstimos não faz sentido ele me procurou fizemos uma mentoria uma organização primeiro na mentalidade mindset eliminamos curamos a dinheirofobia e depois disso a gente foi negociar a dívida dele no banco que era próximo de 200 mil eu fiz vários cursos de negociação de dívidas acompanhei ele lá na negociação e nós conseguimos uma dívida de quase 200 mil cair para 50 mil e ele conseguiu resolver essa situação num período de tempo muito curto voltou a dormir tranquilo e ainda aconteceu uma coisa muito interessante porque em um dos hospitais que ele fazia plantão ele era carteira assinada CLT e quando nós fizemos toda essa organização na cabeça dele e tudo isso ele foi lá no final de semana fazer o plantão um desses plantões final de semana o pessoal do recurso humano chamou e falou para ele olha doutor a diretoria do hospital agora resolveu que não quer mais médico CLT o senhor vai abrir um CNPJ e vai continuar prestando serviço para nós aqui como um prestador de serviço fizeram o acerto dele deu baixo na carteira liberou o fundo de garantia as coisas que ele tinha para receber isso deu 175 mil ou seja ele conseguiu pagar os 50 que a gente negociou do banco e ainda tinha cento e poucos para investimento está fazendo sentido para você tudo isso? então eu percebi aqui na nossa lista das pessoas que se inscreveram aqui para a nossa aula eu vi que tem aqui uns 40 e poucas pessoas que já estão aposentados vi várias pessoas que são empresários empreendedores autônomos advogados professores cabeleireiros donos de salão de beleza então para todos vocês hoje as pessoas me perguntam você trabalha as finanças da empresa não adianta trabalhar as finanças da empresa eu fiz isso durante um tempo depois eu descobri que eu tenho que trabalhar é a pessoa é o empresário então às vezes você vê alguém falando assim a empresa tal sabe faliu semana passada primeiro não é a empresa que faliu quem faliu foi o empresário por descontrole financeiro e outra coisa aquela empresa não faliu semana passada ela faliu há dois três anos que vem empurrando com a barriga se endividando então é para você empreendedor empresário profissional liberal nós temos aqui uma mentoria que pode lhe ajudar muito e nas próximas aulas lembrando que a nossa próxima aula é na sexta-feira nesse mesmo horário e eu quero deixar uma pergunta aqui nessa primeira aula você vai escrever aí vai pensar nela até sexta em quais momentos da minha vida a inteligência financeira teria feito a diferença lá naquele momento se eu tivesse inteligência financeira o que teria feito diferença na minha vida em que momentos a dinheirofobia te atrapalhou porque nós vamos conversar sobre isso na nossa próxima aula e agora eu gostaria de abrir aqui um espaço para você aí para tirar a sua dúvida responder a sua pergunta e pode mandar aí no chat que a nossa equipe aqui vai me passar qual é a sua pergunta a sua dúvida e nós vamos procurar te ajudar vamos aí pessoal qual a dúvida que apareceu aí enquanto eles estão olhando aqui você pode anotar aí próximo encontro dia 3 de fevereiro sexta feira 19 30 nós estamos aqui de novo traga a resposta para essa pergunta aí que em que momento que eventos na sua vida você tá aí hoje pensando puxa se eu tivesse tido essas informações se tivesse tido inteligência financeira eu talvez não teria entrado em alguma dificuldade que eu tô hoje que dinheiro fobia que crença que pensamento sobre dinheiro que ainda te atrapalha escreva aí dinheiro pra mim é dinheiro faz dinheiro causa ok anotaram aí a pergunta que apareceu aí pode me passar aí nós estamos anotando aqui as perguntas e se você quer saber mais sobre esses assuntos sobre inteligência financeira sobre casos e exemplos de pessoas que eu já atendi tem o meu canal do youtube tem pouco tempo que eu montei o canal mas já tem muita história lá e vocês já perceberam que eu gosto de contar história e no instagram entra lá me segue você vai ver várias histórias vários depoimentos que talvez você vai se conectar com isso e pode trazer para as próximas aulas para a gente compartilhar aqui e te tirar suas dúvidas muito bem está chegando aqui uma pergunta qual o conselho que eu daria para um jovem de 23 anos que está se reestruturando financeiramente muito bem que ótimo você se reestruturar com essa idade aí você falou aqui que já está se reestruturando que conselho eu daria hoje para você que já está aberto já está buscando isso leia o livro pai rico pai pobre vai aprender muito lá e leia o livro segredos da mente milionária são livros de um valor acessível fáceis de ser lidos e que vai te ensinar muita coisa por exemplo no livro pai rico pai pobre ele começa a fazer um paralelo que ele era filho de um professor que tinha uma mentalidade de escassez e o amigo dele tinha um pai que era empreendedor o que que ele fez ele passou a conversar mais com o amigo com o pai do amigo que tinha uma mentalidade empreendedora e no livro ele já dá logo uma dica se você pode comprar coisas na hora de comprar coisas você tem que pensar eu estou comprando um passivo ou um ativo não é aquele passivo e ativo da contabilidade não o que que ele fala que é um passivo por exemplo se você faz um financiamento um empréstimo para comprar um iphone 13 que custa uma fortuna e você só usa esse iphone para ver fofoca para ver whatsapp para quer dizer o iphone continua tirando dinheiro do seu bolso passivo são coisas que você compra e continua tirando dinheiro do seu bolso por exemplo você faz um financiamento e compra um carro para passear roda à toa esse carro você vai ter que pagar manutenção vai ter que pagar o empréstimo vai ter que pagar o ipva vai ter que pagar seguro estacionamento pedágio então é algo que você comprou e continua tirando dinheiro do seu bolso agora se você tem um carro e esse carro está alugado ele é um uber aí é um ativo esse carro continua botando dinheiro no seu bolso o meu celular por exemplo é um ativo porque através dele eu consigo mais clientes então a recomendação que eu dou compre o livro e faça um resumo dos capítulos lá e manda para mim lá no meu direct ou no meu instagram que eu posso te ajudar outra pergunta manter manter vínculo com concurso público mesmo ganhando pouco devido a segurança acontece muito certamente essa pessoa você que fez essa pergunta você foi criado num ambiente onde você ouviu inúmeras vezes para você ter estabilidade segurança ter tranquilidade na vida você tem que fazer um concurso público porque aí você está seguro com estabilidade isso não existe mais nas legislações atuais se você fizer uma besteira mesmo concursado você vai ser mandado embora não tem nada de errado você estudar para um concurso e mesmo que o salário seja pequeno se você estudou para esse concurso passou nele entrou numa empresa pública ganhando um salário que você acha que é pequeno e você está lá por causa da segurança da estabilidade você pode procurar outros concursos que pagam melhor e subir de cargo assumir uma outra função numa outra empresa num outro lugar agora mesmo sendo funcionário público e em alguns lugares o funcionário público trabalha meio expediente arrume uma outra renda no seu horário de folga hoje pela internet você tem um milhão de opções de ter ganhos extras então não fique acomodado porque você passou num concurso tem lá um salário pequeno e é interessante que eu estou fazendo uma mentoria agora com uma senhora uma cliente que ela montou uma empresa está indo bem a empresa mas ela trabalha quatro horas concursada numa prefeitura e ganha mil e quinhentos lá na empresa dela já está faturando dez mil e ela ainda fica presa nisso porque a família inteira falou você é louca você não pode sair de lá e se sua empresa não der certo isso aí é um salário seguro é pouco mais te dá segurança então você fica preso aí com uma crença ok então procure outros concursos que pagam mais e nos seus horários de folga tenha uma renda extra olha está chegando aqui mais uma pergunta uma dúvida ao investir você prefere uma gestão do tipo faça você mesmo ou prefere pagar terceiros para gerir a sua carteira se você não entende nada de motor de automóvel e o seu carro pifou na rua você prefere você mesmo enfiar uma ferramenta lá e mexer ou você vai chamar uma pessoa especializada naquilo cada pessoa se especializa em alguma coisa do jeito que está a investimento no Brasil que oscila não é mais por mês nem por semana nem por dia oscila por minuto tem que ter alguém que se dedique aquilo e você falou aqui pagar terceiros hoje a remuneração de alguém que te dá assessoria de investimento é uma remuneração muito pequena e é uma pequena parcela do lucro que ele gerar para você você não tem que pagar ele um salário ou alguma coisa assim essa remuneração hoje de um especialista em investimento meus investimentos mesmo eu sendo um mentor financeiro consultor entendendo disso meus investimentos tem um parceiro alguém que só mexe com isso e que toma conta da minha carteira de investimentos ok respondi a sua pergunta e é bom quando tem essas dúvidas porque aí nós estamos com muitas pessoas um grupo muito grande aqui na sala tem bastante gente hoje e essas informações servem também para outras pessoas que teriam as mesmas dúvidas quero agradecer a vocês pela atenção parabenizá-los por estarem aqui buscando informação e inteligência financeira qualquer outra dúvida a gente vai divulgar aqui o meu whatsapp pode no meu instagram você pode mandar suas dúvidas lá no privado que eu vou ler e vou responder ok gratidão a vocês tenham uma ótima noite e aguardo vocês dia 3 sexta-feira 19h30 para continuar o nosso papo aqui combinado o nosso papo o nosso papo